Uma tentativa de fuga pelo Rio Doce em Governador Valadares, utilizando um caiaque. E uma ação precisa das equipes da Polícia Militar de Minas Gerais, que contou com o apoio do Quinto Brave e Corpo de Bombeiros Militar. Com o suporte da aeronave Pegasus, o homem de 20 anos, que possui 13 passagens pela polícia, foi preso. A ocorrência foi registrada segunda-feira. Equipes da Polícia Militar realizavam a operação de combate ao tráfico de drogas no bairro São Tarsígio, quando receberam informações dando conta que o indivíduo de 20 anos estaria comercializando drogas à rua Cláudio Emanuel, utilizando um colete salva-vidas por debaixo da blusa e portando uma arma de fogo. Ia até um caiaque que estava tracado em pedras no Rio Doce e buscava drogas. Militares, em averiguação à denúncia, foram para um ponto estratégico e deram início ao monitoramento, onde visualizaram o homem em contato com o usuário de drogas. Conforme a PM, ao visualizar a presença das equipes, o indivíduo correu em direção ao Rio Doce e entrou no caiaque, conseguindo evadir descendo o rio em direção a ilhas existentes na localidade. Com o apoio do Quinto Brave, por meio da aeronave Pegasus e de um barco do Corpo de Bombeiros Militar, foi possível a localização do autor e acompanhamento dele, que estava de posse de uma arma de fogo. Em dado momento, o homem parou em uma ilha, dispensou a arma de fogo e pacotes que estavam no interior da mochila. Após dispensar os materiais, utilizando o colete salva-vidas, ele pulou no rio, indo em direção à outra ilha. Tripulante da aeronave Pegasus desembarcou no local e foi acompanhado por demais militares que estavam na aeronave. Em uma união de esforços entre Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, foi realizado o cerco às margens da ilha onde o autor se encontrava e feita a prisão dele, bem como a apreensão de 191 pedras de craque, 9 buchas e 14 porções grandes de maconha e 19 pinos de cocaína. O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis. Legenda Adriana Zanotto